O Guaraná Antártica introduziu a primeira garrafa PET do Brasil feita de resina 100% reciclada, vinda de qualquer outra embalagem de PET, independente de cor, formato ou fabricante. Segundo cálculos da Ambev, 10 garrafas originadas de resina pós-consumo equivalem a retirar 13 garrafas do meio ambiente. A fabricante de bebidas estima que a iniciativa economize anualmente mais de 60 toneladas de resina virgem e 940 mil litros de água. Cada tonelada de matéria-prima reciclada libera 5,7 metros cúbicos dos aterros sanitários. Também há queda de cerca de 70% no consumo de energia durante o processo de fabricação das embalagens. O Guaraná Antártica no consumo de água. O Guaraná Antártica no consumo de água.